O projeto de extensão Viva Mais e Melhor promoveu na Orla de Tambaú, no Dia Mundial de Combate à Obesidade, dinâmicas de conscientização para um estilo de vida mais saudável. Aumentar essa qualidade de vida e viver mais e melhor, que é o nome do nosso projeto, significa o quê? Você saber que vai envelhecer cronologicamente, mas que você não vai ter doenças associadas ao envelhecimento, como diabetes, hipertensão, todo mundo acha, ah não, eu estou velho, então eu tenho que ter um diabetes, a minha taxa subiu é normal, não é normal, se você controla, se você pratica atividade física, se você controla o seu nível de estresse, se você tem bons hábitos alimentares e se você controla essa parte de atividade física com frequência também. O projeto conta com o apoio dos cursos de nutrição e educação física para o desenvolvimento de ações em prol da qualidade de vida. Além de a gente estar muito unido, conversar tudo e estar conciliado com o pessoal da área de nutrição, a gente com a biopedância e com os testes de pressão manual, escapular e de flexibilidade, que foi o que a gente conseguiu trazer para o evento aqui em Itambaú, a gente fez algumas medidas, algumas avaliações e deu tudo certo, eu gostei bastante. O evento ofereceu atividades ministradas pela equipe de educação física, sorteio de suplementos e avaliação por bioimpedância. O bioimpedância, que é esse equipamento ultramoderno, ele dá o nível de distribuição de gordura por compartimento, por cada braço, por cada perna, por tronco e a massa muscular também, então, e o nível de gordura visceral, cintura quadril, circunferência de cintura, taxa metabólica basal, então é um exame extraordinário para que a gente possa ter parâmetros acessíveis para prescrever suplementação, prescrever alimentação saudável, prescrever exercício físico, de acordo com o que o exame está dando para a gente. O projeto aborda a importância de prezar pela qualidade de vida visando uma velhice mais saudável. Ter um estilo de vida ativo, mais saudável, buscando ter uma alimentação balanceada, praticando atividades físicas, é sempre importante para a gente realmente ter um bem-estar. Isso vai ajudar, inclusive, nos controles emocionais, vai ajudar a gente a realizar nossas atividades cotidianas, desde caminhar, se deslocando de um ambiente para o outro, realizar as atividades de casa normais, como também até as atividades sedentárias, a gente consegue fazer de maneira melhor, de maneira mais agradável, para a gente já adotar um estilo de vida ativo, com uma boa nutrição. Mesmo no dia a dia, elas têm que procurar saber como que anda o corpo, anda a sua saúde, que um exame desse pode mostrar várias coisas, entendeu? Então é só buscar mesmo, que é um projeto sensacional. Legenda Adriana Zanotto